Eu acho que eu vou te amassar nessa porra. Vai a quanto? Cinco? Vai, pode ser. O que você quiser, fio. E aí? Ela tá confiante aí. Tá confiante. Ó a skin, ó a skin. Isso aqui é skin de cria. Deixa eu colocar uma skin de cria então. Pode pôr, fio. Não, não vou com essa não, viado. Rapaziada, você acha que eu vou com a skin do Tassif Mozento, mano? Eu acho que sim. Tassif Mozento contra Thanos, mano. Histórico. Eu espero que essa skin é torta, hein, mano. Coloca um mapa liso, mano. Mano, coloca aí que eu não tenho não, viado. Não tem? Não. Porque hoje eu queria fazer. Bora. Valendo já? Na parte, é. Gabe? Ai, tio. Cusão, acabei de entrar. Tá aquecido, seu lixo. Joguei duas partidas que a gente se filmou em todas. Gabe, eu tô um pouquinho duro, cusão. Só um pouquinho, só. Um pouquinho, viado. Cadê você, velho? Tô subindo, viado. Tá. Nossa, cusão. Tô muito duro, velho. Ah, que lixo! Toma. 85. Escuta, mano. A SPAS faliu, viado. Porra. Ué, você não tava bom, fio? Viado, calma. Foi aquecimento. Calma zero. Relaxa. Java quanto? Cinco? Uhum. Isso é muito lixo, viado. Eita! A gente tá na cara, velho. Sai daí, mano. A gente tá na cara, irmão. Faz um ano que eu não jogo esse caralho, viado. Ai, ai. Tá precisando melhorar, hein, mano. Tô. Tô. Nossa, calma aí. Eu tenho uma técnica, viado. Não dá pra matar. Eu tô duro também. Ó, mortário. Não dá pra matar, mano. Não dá pra matar, mano. Só não dá pra matar. Nossa. Você acha que não sabe dar low peak, fio? Tinha certeza. Ó, mano. Pai do céu. Nossa, Tasta. Que isso? Mano, acho que se eu for na solo No game normal, enquanto o cara é melhor, véi Ok Irmão, acabei de entrar Calma, espera essas duas últimas Só pra você ver, agora eu tô aquecido mesmo É, mas eu quero ver Nossa, agora você tá fudido, irmão Cara, tu é muito ruim no Fortnite, viado Papo reto Eu tô vendo Tu é só cagado mesmo, viado Não é bom, isso é cagado, mano Olha, que pina Um tiro ridículo Putara Foi difícil isso aqui, rapaziada Foda-se, quitei da calma Foda-se, rapaziada, tamo junto Pô, 5x0 pro Gabe, viado Tá, tudo bem, mano Que faz muito tempo que eu não jogo Mas, pô, 5x0 pro Gabe, mano Aí é nojento, viado Porra 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 O cara O cara saiu da Blaze Pra vir tomar um pau É isso mesmo, rapaziada Mano, no começo Eu achava que O Taspé era ruim No final, parecia que tava no começo Parça Na pior que faz tempo que ele não joga É isso mesmo, rapaziada